Música Depois de receber alta do hospital, Bolsonaro já teve agenda em Brasília. E você vai ver também. Chuvas na Índia provocaram mais de 30 mortes. A Polícia Federal faz hoje uma operação contra o tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos. A Rússia testou um míssel cinco vezes mais rápido do que a velocidade do som. A Anvisa autorizou testes da terceira dose da AstraZeneca. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. O morador de Santa Catarina precisou se agasalhar bem hoje. O frio tomou conta da região serrana e os termômetros chegaram a marcar 4,1 graus negativos durante a madrugada. O Urupê, Maná, Serra, chegou a 1,45 graus Celsius negativos. Houve registro de temperaturas negativas também no oeste. Em São Joaquim, a menor temperatura foi de 2,6 graus Celsius negativos. E houve cincelo. O cincelo ocorre quando o nevoeiro congela ao tocar as superfícies, por causa do frio intenso. E hoje ainda é preciso sair bem agasalhado. Segundo a Defesa Civil, a presença de um ciclone extra-tropical pode provocar rajadas de vento de até 70 km por hora. E ressaca no mar. As ondas devem atingir um pico de 4 metros. Na Alemanha e na Bélgica começaram as tarefas de limpeza e reconstrução das áreas devastadas pelas enchentes dos últimos dias. Mais de 160 pessoas morreram. Além disso, Luxemburgo, Holanda e Suíça foram afetados. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou os locais afetados na Alemanha neste sábado. A Europa está ajudando. Há mais de 170 socorristas que foram mobilizados com helicópteros e barcos. Ativamos o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ou seja, ativamos os vizinhos. Os franceses, os italianos, austríacos, alemães, luxemburgueses, todos eles vieram ajudar. E os belgas também ajudaram na Alemanha. Foi incrível ver isso. Pessoas que fugiram de suas casas ameaçadas pela água estão voltando aos poucos e muitos encontraram um cenário sombrio. Perdemos tudo. Ainda tenho algumas economias, mas não muito. Tudo perdido, infelizmente. Mas continuamos positivos e isso é tudo que temos que fazer. Vamos reconstruir tudo e seguir em frente. As autoridades locais informaram que é necessário drenar a água, avaliar a integridade dos edifícios danificados, alguns dos quais terão de ser demolidos, reestabelecer o fornecimento de eletricidade, gás e telefone, bem como acolher as pessoas afetadas. Temos estradas que romperam, pontes que caíram, estradas que ficaram completamente destruídas. Até que a vida aqui nos arredores volte a ser como conhecemos, podem passar anos, meses e sem dúvida vai levar muito tempo. As perturbações nas redes de comunicação, que deixam muitas pessoas inacessíveis, também complicam a tarefa de estabelecer um balanço confiável de desaparecidos. A tempestade deve diminuir neste final de semana nas regiões mais afetadas da Alemanha e também na Bélgica. Pelo menos 34 pessoas morreram na Índia por causa da queda de um muro e deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas em Mumbai, no oeste do país. A água também inundou uma fábrica de purificação de água e interrompeu o abastecimento na maior parte da região, de 20 milhões de habitantes. O primeiro-ministro Narendra Modi apresentou condolências no Twitter e anunciou que as famílias das vítimas vão receber uma indenização. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra o tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos. A Operação Irmãos Metralha é decorrência da análise das provas obtidas na Operação Área Restrita 2. Foram cumpridos 11 mandados de busca e 11 prisões temporárias. A Polícia Federal investiga o envio de cerca de 100 quilos de drogas para a Alemanha e Holanda em um espaço de tempo de menos de 50 dias, entre fevereiro e abril deste ano. O nome da operação faz referência a dois irmãos que serviram como motoristas do grupo, simulando serem motoristas de aplicativo. Os investigados, dentre eles os irmãos, devem responder pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico internacional de drogas. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta ontem, depois de quatro dias internado em um hospital de São Paulo para tratar uma obstrução intestinal. Bolsonaro já foi ao Palácio do Planalto, em Brasília, nesta manhã, retomando a agenda de trabalhos. Ele conversou com apoiadores e deve se encontrar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ainda hoje. Apesar das recomendações médicas para ficar de repouso, evitar reuniões e manter uma dieta líquida e pastosa, o presidente já retomou a agenda de trabalho e conversou com apoiadores por cerca de meia hora. E mesmo sem ter compromissos para o dia, a expectativa é de que ele receba o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para uma conversa no Palácio do Planalto. O presidente chegou de São Paulo ao Palácio da Alvorada no início da tarde de ontem. Antes de retornar, Bolsonaro falou com jornalistas sobre estudos que teve acesso em relação à Covid-19. Tive acesso a estudos do CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. O que mais mata de Covid, em primeiro lugar, é quem está com obesidade. Em segundo lugar, quem está tomado pelo pavor ou pelo pânico. Lembra o que eu falava lá atrás? Temos que enfrentar? É um problema, temos que enfrentar, não temos alternativa. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou hoje a imunização de mais da metade da população que está na lista para tomar a vacina contra a Covid. Ele também afirmou que o avanço do Programa Nacional de Imunização já começa a mostrar sinais positivos. Marcelo Queiroga falou que o Brasil ainda precisa acelerar a campanha de vacinação. Segundo o ministro, os resultados já começam a aparecer, com a redução no número de casos, das internações, menor pressão do sistema de saúde e queda da média móvel de óbitos. Apesar dos dados positivos, ele reconheceu que ainda existem vários desafios a serem enfrentados, com a chegada da variante Delta. O ministro ressaltou que a previsão é de entregar 40 milhões de doses neste mês de julho e outras 60 milhões em agosto. De acordo com o titular da pasta, são alvos de estudos a inclusão de outros subgrupos, como adolescentes com comorbidades, no programa de imunização e a readequação do intervalo entre as doses. Queiroga também comentou os estudos em desenvolvimento para o uso da proxalutamida na doença causada pelo novo coronavírus. Segundo ele, a proxalutamida está no início dessas pesquisas e precisa ser mais estudada para se verificar sua segurança, eficácia e, a partir daí, considerá-la uma forma de tratamento. A Anvisa autorizou hoje o estudo clínico com a terceira dose da vacina AstraZeneca. 10 mil voluntários de cinco estados devem participar da pesquisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um estudo clínico para avaliar a segurança, eficácia e resposta imune de uma terceira dose da vacina da AstraZeneca. A pesquisa deve ser feita com 10 mil participantes do estudo inicial, que já receberam as duas doses do imunizante com intervalo de quatro semanas entre as aplicações. Já a terceira dose da vacina da AstraZeneca vai ser aplicada entre 11 e 13 meses depois da segunda dose. Os voluntários devem ter entre 18 e 55 anos e devem estar altamente expostos à infecção do coronavírus, como é o caso dos profissionais da saúde. Gestantes ou pessoas com comorbidades não vão ser incluídos no estudo. Por enquanto, a pesquisa deve ser feita só no Brasil. Os voluntários são da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo. A Caixa Econômica Federal deposita hoje a quarta parcela do auxílio emergencial para nascidos em março. O dinheiro poderá ser movimentado para compras, pagamentos e transferências pelo aplicativo Caixa Tem, mas o saque só vai ser liberado no dia 3 de agosto. O Brasil chegou a 542 mil mortes por Covid na pandemia. A média móvel de óbitos segue em queda. O Brasil confirmou mais 948 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O total foi a 542 mil 214 vítimas da doença desde o início da pandemia. De um dia para o outro, foram mais 34 mil 126 casos confirmados de infecção pelo coronavírus. E desde o início da crise sanitária, já são mais de 19 milhões e 376 mil diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid-19 é de 1.247 vítimas por dia. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 21% para baixo, tendência de queda. Esse é o vigésimo segundo dia seguido de queda nesse comparativo. Já a média de novos casos, de acordo com os números oficiais, está em 40.948 infectados. Em relação a duas semanas atrás, baixou 18%. No mapa por regiões, podemos analisar a alta nas mortes apenas no estado do Paraná, com aumento de 31% nos óbitos. Em estabilidade estão 5 unidades da federação. Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins. Em queda hoje estão 21 estados. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A maior baixa foi registrada no estado do Piauí, com 52%. A partir de hoje, a cidade de São Vicente, no litoral paulista, vacina pessoas com 27 anos ou mais contra a Covid-19. Para receber o imunizante, os moradores devem se cadastrar no site VacinaJá e ir até um dos 28 postos de vacinação na cidade, com um comprovante de residência, documento com foto e CPF. No Brasil, mais de 122 milhões e 858 mil doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas até agora. Em 24 horas, foram 345 mil doses aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 88 milhões e 968 mil brasileiros tomaram a primeira dose, 42,1% da população. Mais de 33 milhões e 890 mil pessoas, ou 16% da população, já estão totalmente imunizadas. Os estados que mais vacinaram a população, proporcionalmente, continuam sendo São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A França liberou a entrada de estrangeiros de qualquer país que tenham tomado a vacina contra a Covid-19, mas a medida vale só para quem tomou as doses de imunizantes aprovados pela Agência de Saúde da Europa. Nos casos das aplicadas no Brasil, são a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen. Na última semana, a Torre Eiffel, em Paris, foi reaberta ao público depois de quase nove meses sem receber visitantes. Depois do intervalo, a gente mostra que uma família ficou presa em uma montanha russa no Rio de Janeiro. Voltamos já. Música Já está em vigor a lei do superendividamento. As novas regras alteram o Código do Consumidor e estabelecem uma série de medidas para evitar o aumento das dívidas. Quase um em cada três brasileiros tem algum tipo de dívida. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mais de 60 milhões de brasileiros têm dívidas a pagar. A metade deles, ou 30 milhões de pessoas, estão superendividadas. Cartão de crédito, empréstimo ou conta atrasada tiram o sono dos consumidores. Mas agora já está valendo a chamada Lei do Superendividamento, que aumenta a proteção de pessoas que têm muitas dívidas e não conseguem pagá-las. Além disso, a lei cria alguns instrumentos para conter abusos na oferta de crédito. O projeto define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. Segundo pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio, o número de famílias endividadas no Brasil chegou a quase 70% em junho, maior percentual desde 2010. Com as novas regras, os consumidores podem renegociar as dívidas com todos os credores. Ao mesmo tempo, as instituições financeiras estão proibidas de fazer qualquer tipo de pressão para seduzir clientes. Uma família ficou presa em uma montanha russa em um parque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O custo e tensão marcaram o passeio desta família em um parque de diversão. A espera por socorro durou cerca de uma hora, até que chegassem os bombeiros para retirá-los do local. As imagens mostraram que os passageiros precisaram sair caminhando pelos trilhos. Felizmente, ninguém ficou ferido. A Rússia anunciou que testou com sucesso um novo míssel hipersônico. O novo míssel de cruzeiro hipersônico Zircon. De acordo com Moscou, o foguete faz parte de um arsenal de armas desenvolvido ainda sem equivalente no mundo. A data dos testes não foi divulgada. O Ministério Russo da Defesa informou que o disparo foi realizado no Mar Branco contra um alvo terrestre localizado na costa do mar de Barents. O míssel que voou a velocidade Mach 7 atingiu o alvo com sucesso situado a 350 quilômetros de distância. A velocidade hipersônica é cinco vezes superior à do som, ou seja, igual ou maior que 5 mil quilômetros por hora. Em meio a um contexto de tensões com países ocidentais, a Rússia multiplicou nos últimos anos os anúncios de novas armas apresentadas pelo presidente Vladimir Putin como invencíveis. O procedimento faz parte da fase seguinte da investigação conduzida sobre a origem da pandemia. Em reunião a portas fechadas com os representantes dos Estados-membros da agência da ONU, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que espera que a China apoie esta nova fase do processo científico, compartilhando todos os dados pertinentes em um espírito de transparência. Da parte dos Estados-membros, Tedros pediu que não politizem os trabalhos. Em janeiro, a OMS enviou à China uma missão de especialistas que não conseguiu esclarecer a origem do coronavírus, que já provocou mais de 4 milhões de mortes em todo o mundo. A organização enfrenta há meses uma crescente pressão para realizar uma investigação mais profunda sobre como surgiu a Covid. Um protocolo teria sido criado a ser usado no caso atual e em futuros, incluindo funcionários, segurança material e de informática, inventários de animais, amostras de vírus e protocolos de gestão de rejeitos, entre outros elementos. Descartada por muito tempo pela maioria dos especialistas, a teoria de acidente de laboratório promovida nos Estados Unidos pelo ex-presidente Donald Trump retornou aos debates com força nos últimos meses. O julgamento do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma foi retomado. A prisão dele provocou uma série de protestos com centenas de mortes no país. O julgamento por corrupção do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma foi retomado nesta segunda-feira através de uma audiência virtual. Envolvido em múltiplos escândalos, o ex-chefe de Estado de 79 anos é julgado em um caso de suborno que teria ocorrido há mais de duas décadas. A detenção de Zuma há dez dias provocou uma explosão de violência no país com balanço de mais de 200 mortos. O ex-presidente deve responder por 12 acusações de fraude e corrupção vinculadas à compra em 1999 de material militar de cinco empresas europeias de armamento quando ainda era vice-presidente. No domingo, o atual líder sul-africano, Siril Ramaphosa, caminhou pelas ruas de Soweto durante trabalhos de limpeza e prometeu reconstruir o país. Muitas pessoas perderiam seus empregos com as lojas e shoppings destruídos, mas vamos reconstruir. Estou mais determinado do que nunca de que nosso processo de reconstrução seja ainda mais forte. Os apoiadores do ex-presidente Jacob Zuma foram acusados de terem enxigado o caos da última semana, classificado por Ramaphosa como uma tentativa orquestrada de desestabilizar o país. Singapura, na Ásia, inaugurou uma usina de energia solar flutuante. A construção tem 120 mil painéis solares e o tamanho de 45 campos de futebol. Os painéis vão permitir a produção da eletricidade necessária para alimentar as cinco estações de tratamento de água do país. A cidade-estado é uma das maiores emissoras per capita de gases de efeito estufa na Ásia. Além disso, a pequena área de terreno disponível representa um enorme desafio para o desenvolvimento de projetos de energias renováveis no país. Esse é o motivo para instalar usinas elétricas em alto mar ou reservatórios. A usina solar flutuante pode gerar até 60 megawatts de eletricidade e vai reduzir a emissão de dióxido de carbono, equivalente a 7 mil automóveis circulando na estrada. O governo da cidade-estado, ameaçada pelo aumento do nível da água dos mares por causa da mudança climática, anunciou em fevereiro um plano verde. A iniciativa prevê a plantação de árvores, a redução do volume de resíduos enviados aos aterros e o aumento do número de postos de recarga para carros elétricos. Uma diretora francesa se tornou a segunda mulher a conquistar a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes. O grande vencedor da Palma de Ouro foi conhecido antes da hora. O cineasta americano Spike Lee, presidente do júri do Festival de Cannes, anunciou o nome do filme vencedor de forma acidental no começo da cerimônia, quando deveria revelar o prêmio de interpretação masculina. Depois, ele pediu desculpas. É como o cara no final do jogo, na linha final, que perde um lance livre ou o cara erra um chute. Então, não tenho desculpas, mas posso dizer que foi uma bagunça simples assim. Eu estava muito específico para falar com as pessoas de Titane e dizer a eles que eu peço desculpas. E eles dizem, esqueça isso, Spike. Então, isso significa muito para mim. A francesa Julia do Cornô tornou-se neste sábado a segunda mulher a conquistar a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes com o filme Titane. A diretora levou o prêmio máximo 28 anos após Jane Campion, da Nova Zelândia, por Opiano. Júlia, de 37 anos, também era a mais jovem entre os 24 diretores que concorriam à Palma de Ouro desta edição do festival. O grande prêmio, segundo o mais importante, foi para a hero do iraniano Asghar Fahad, juntamente com Compartment No. 6, do finlandês Juhu Kosmanen. O filme contemplativo Memoria levou o prêmio do júri, juntamente com Arisny. O prêmio de melhor atriz foi para a norueguesa Renate Reinsve, considerada a revelação do festival. O americano Caleb Landry Jones levou o prêmio masculino por encarnar o autor de um massacre que traumatizou a Austrália em 1996 no filme Nitron. O curta-céu de agosto da brasileira Jasmine Tenute recebeu a menção especial. Uma camisa utilizada pelo astro do basquete Lebron James, no ensino médio, foi leiloada por meio milhão de dólares, ou dois milhões e meio de reais. O valor bateu o recorde de 512 mil dólares. Lebron James usou a camisa leiloada quando apareceu pela primeira vez na capa da revista Sports Illustrated, em 2002, época em que o futuro astro ainda estava no ensino médio. No mesmo leilão, um dos três uniformes usados pelo astro francês Zinedine Zidane foi arrematada por 108 mil dólares. Zidane usou a camisa no final da Copa do Mundo de 1998, quando a França venceu o Brasil por 3 a 0. O uniforme esportivo de maior preço registrado até domingo era o usado pelo ex-presidente Barack Obama no último ano do ensino médio, que se aproximou de 200 mil dólares. No caso de Zidane, o uniforme foi autenticado pela FIFA e pela marca esportiva Adidas, mas a casa de leilões não teve condições de assegurar que o astro utilizou a camisa durante a partida, em que a França venceu o Brasil e na qual ele fez dois gols. Essa edição fica por aqui, no YouTube você pode rever nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana Dariba. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.